Construir aquela sorriso Que procura enquanto falamos Surgirá naturalmente Ou viverá falso Num espaço em que estamos Viverá feliz Ou incompleto Ouvi ou senti O que era estar Aqui perto do teu calor O teu fulgor Será Irá Brilhar Só pra levar Ter sorriso quente Vento só pra levar Ter sorriso quente Pra mim 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 Vento só pra levar Teu sorriso quente Vento só pra levar Teu sorriso quente Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim